Agora a gente segue com destaques internacionais, o Ministério do Interior da Alemanha confirmou uma grande operação policial contra um grupo ligado ao resbolar no país. Essa ação aconteceu em diversas regiões pelo país e quem traz agora os detalhes pra gente é o Luca Bassani, que segue, claro, lá em Munique, na Alemanha. O que dizem as autoridades, Luca? Pois é, Lívia, nós vemos que a polícia está investigando grupos próximos ao resbolar, lá não apenas no Brasil, onde pessoas já foram presas, inclusive na semana passada, mas também aqui na Alemanha. A investigação segue no norte do país, aqui na região de Hamburgo, onde supostamente o centro islâmico de Hamburgo estaria sendo utilizado como uma base para que pessoas próximas ao resbolar trabalhassem. Lembrando que o resbolar é considerado uma organização terrorista pela Alemanha há muito tempo e as suas atividades foram proibidas no país já em 2020. Portanto, qualquer atividade ligada ao grupo é considerada um crime, é considerada ilegal. E eles veem que neste momento em que há a guerra entre Israel e Hamas, não só o tom antissemita, mas também muitas publicações, muitos conteúdos relacionados a acabar com o Estado de Israel e também com uma retórica fundamentalista islâmica acabaram surgindo desta localidade. O objetivo desta investigação é não só comprovar os laços entre essas pessoas e o grupo libanês resbolar, mas também impedir com que esta organização continue funcionando na Alemanha, ou seja, uma interdição do centro islâmico de Hamburgo. Lembrando que durante os últimos meses, recentemente, o vice-presidente desta instituição foi inclusive expulso da Alemanha. Então a gente vê que o cerco está se fechando a essas organizações terroristas. Na semana passada, a ministra do interior, Nancy Fraser, também acabou falando sobre a proibição do Hamas aqui dentro da Alemanha e de outras organizações pró-Palestina, que na verdade tinham um tom mais antissemita do que apoio à causa palestina propriamente dito. E a gente vai continuar acompanhando, vendo se isso terá repercussão em outros países da Europa. Lembrando que no passado várias células terroristas de grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico também foram encontradas na Bélgica, na França, entre outros países europeus. E a preocupação é sempre com a segurança interna, com o ressurgimento do terrorismo islâmico por aqui na Europa também. Em tempos de guerra no Oriente Médio e que tem uma participação do resbolar, a preocupação com certeza aumenta. Bom trabalho para você e até já, Luca.